É isto, é a gênese do romance. E estou aberta a nova pergunta do Edith. É bom dizer que Cão Dómino, o Cão Dómino, aliás, está à venda aqui atrás, neste stand. Portanto, esta é a razão também porque estamos a levar a efeito a este evento. Está escrito na contracapa do livro o seguinte. Quando os animais são dirigidos à condição humana, o mais certo é porem em realça a nossa própria condição de humanos. E levarem-nos a pensar que o mundo Cão é uma realidade vivida em certos momentos, tanto por eles, os cães, como por nós, qualquer um de nós, os seres humanos. Cão Dómino é um romance difícil de catalogação. É um romance contínuo que nos remete para o mundo dos cães, o mundo animal, mas em que, lendo ou ouvindo algumas páginas, percebemos que quem está ali não são cães, mas são, talvez, seres humanos, ou muito mais certamente seres humanos. Concorda, Gabriela de Sá, concorda com esta afirmação, em que, em vez de ser um romance de cães, os cães são pretextos para nos fazerem pensar nós, em nós, de seres humanos. Absolutamente, é um romance de cariz humano e, essencialmente, os cães foram o meu pretexto. Eu, efetivamente, nunca me passaria, como já disse, pela cabeça, escrever um romance sobre a homossexualidade. Não sou homossexual, não lido de perto com quem seja homossexual e nunca me passaria, pela cabeça, escrever um romance sobre este título. De qualquer modo, devo dizer que, se não fossem os cães, eu nunca teria escrito este romance. Pelo menos, nunca o teria feito, com a liberdade com que o fiz. Porque, se eu me referisse a pessoas, da maneira como o fiz, provavelmente, em certas ocasiões, eu iria ferir suscetibilidades. E isso nunca me passou pela cabeça. Até porque, como já referi, isto não era para ser livro. Digamos, era uma brincadeira que eu iniciei um dia à mesa, onde as conversas são como as cerejas, atrás de uma conversa vem outra. E foi assim que surgiu o romance. Portanto, este romance é, efetivamente, um romance de cariz social, onde eu tive, como disse, toda a liberdade, onde eu andei por todo o lado, por todas as vivências humanas, sei lá, desde a ecologia, desde as relações humanas, as relações homossexuais propriamente ditas, o abandono de animais, digamos, tudo o que é social. Até pelas questões políticas. De maneira que é um romance que abarca tudo. Porque eu não tinha história e tive que imulturar os meus cães, o meu castanho e o meu lulu com um pedaço do mundo. Sim, é um romance de cariz social e dirigido aos humanos, obviamente. A definição da orientação sexual de uma das personagens, que aliás já foi o cão, o lulu, confunde-se frequentemente com a busca da identidade, da sua identidade, do lulu. A orientação sexual é hoje em dia uma opção que está em cima da mesa de cada ser humano. Como acontece, por exemplo, com a escolha de um curso, uma profissão, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser homossexual. Portanto, é neste plano que coloca a questão, ou num plano diferente. Bom, não é propriamente nesse plano que eu coloco a questão da homossexualidade. Embora seja importante cada ser humano conhecer-se, aliás, o livro tem essa constância, saber quem é o seu eu interior, para se comportar em função dessa conclusão, digamos assim, eu acho que optar por ser homossexual ou heterossexual não é propriamente uma questão de escolha. Não nos primeiros tempos da vida. Se me colocar a questão, digamos, relativamente a mais tarde, eu aí já pensaria duas vezes e poderei até concordar que em certas ocasiões, para certas pessoas, optar por ser homossexual ou heterossexual possa ser uma escolha em função de muitas variáveis, sei lá, ou porque os amores com um parceiro do sexo oposto não correram bem, ou porque, digamos, também acontece que hoje em dia, digamos, há bastante mais liberdade sexual e penso que às vezes as pessoas, as pessoas, os homens e as mulheres, começam demasiado cedo a querer ser isto ou aquilo sem efetivamente, digamos, haver até uma certa orientação natural. Penso que às vezes poderá ser uma questão de moda. E é isso que eu penso, relativamente a essa questão da orientação sexual e da tal opção de cada um. Uma das características da obra, também, que se perpassa, nós conseguimos perceber logo nas primeiras páginas até ao final, é uma certa ironia perante os comportamentos dos seres humanos e também dos animais, mas ali muito transpostos, mostrados ao leitor através dos comportamentos daqueles cães que são as personagens da obra. Podemos dizer que a ironia é uma das marcas da sua escrita, uma das características mais definidas da sua escrita, e particularmente mais evidente até neste romance candómino. Efetivamente, quando se escreve, nós não estamos a questionar aquilo que escrevemos. Escrevemos porque sim, mas quando à posterior nos perguntam, é assim, de facto, eu sou forçada a concordar que relendo todos os meus escritos, de facto há uma grande componente irónica. cultivo bastante isso naturalmente. Eu devo ser uma pessoa, digamos, com uma certa ironia, um certo humor, que não é muito, digamos, muito ostensivo, não é de chapa, preciso entendê-lo. Acho que sim, que é uma das minhas características. Quanto aos comportamentos das pessoas relativamente aos seus animais domésticos, eu posso dizer que este livro começou a ser escrito em 2000, 2001, e nessa altura provavelmente haveria implícita uma certa, digamos, uma certa crítica a um certo exagero dos comportamentos das pessoas relativamente aos seus animais. Entretanto, o livro dormiu oito anos no computador, ressuscitou passado esse tempo, e passado esse tempo eu tive que seguir na mesma linha das 26 páginas iniciais, muito embora ache que a minha visão das pessoas relativamente ao seu comportamento com os animais mudou substancialmente. Hoje eu acho que um animal para o seu dono não é um brinquedo, é uma companhia, é talvez a última companhia quando as pessoas estão mais sós. É o que não questiona, é o que está sempre presente, e hoje em dia é essa a minha visão dos comportamentos das pessoas relativamente aos seus animais. Digamos que é uma visão muito mais humanizada do que aquela que eu tinha quando iniciei este romance. O final da obra é um final que nos pode deixar um certo amargo de boca, pelo menos para quem acha que a busca do eu, a busca de uma identidade, é um percurso que todos devemos seguir ao longo da vida, e que todos devemos de certo modo cultivar e não deixar que esmoreça ou que desapareça. E o final desta obra, Cão Dómino, é um pouco a negação da obra de todas as páginas, das centenas de páginas que estão anteriores às últimas da obra. Porque no final o cãozinho Lulu, que fez toda uma caminhada em busca da sua identidade, regressa ao conforto de um lar, de certo modo desiste da busca, desiste da procura, e quer regressar a um lar, ao conforto, regressar a um novo dono ou dona. Essa conclusão, essa é a sua conclusão, a conclusão de que a busca de uma identidade é algo vão, a construção do eu através da caminhada, que ao fim e ao cabo tem como final o insucesso, não resulta em nada, resulta em muito pouco, e no final o que todos queremos, seres humanos e animais também, o que todos queremos é viver bem, bem-estar, barriguinha cheia e muito conforto. É essa a conclusão da obra. Em parte, em parte, digamos, talvez tenha frustrado um bocado, quem esperava um bocadinho mais de, digamos, um bocadinho de picante na obra, mas eu entendi premiar o Lulu com um lar, porque no livro é recorrente a situação da tacinha do inox com o pé de gripal. Eu entendi que era bom que este luluzinho regressasse a casa, ou pelo menos uma casa nova, que o amasse, porque entendo que passar fome é uma coisa péssima na vida de um ser humano, na vida de um animal, e quanto os seres humanos, com fome, não se tornaram canibais, em circunstâncias muito dramáticas. Há filmes sobre isso. E então eu entendi por bem dar uma casa, um lar novo, com crianças. Normalmente os cães fazem uma boa parceria com as crianças, e eu então entendi que devia dar ao meu Lulu esse destino final, uma casa confortável, onde ele fosse feliz. Que era também o desenho do companheiro do castanho. O romance é a homossexualidade. E vou terminar com uma última pergunta, a Maria Gabriela de Sá, sobre este romance Cão Dómino, que já tem pouco a ver com os personagens, tem mais a ver agora com a envolvência social, até com o espaço em que o romance decorre. É que o Lulu, o personagem principal, o cãozinho Lulu, mais o seu amante castanho, deambulam pela cidade do Porto. Particularmente é o Porto que nós vemos ali. E é um Porto que nos surge, na visão dos dois cães, de uma certa indigência material, social, uma certa decadência até das casas, dos espaços, falta de limpeza, casas semi-destruídas, cães na rua à procura, em busca de comida. Portanto, é uma imagem de um certo Porto, e devemos dizer, talvez, de uma certa forma cidadina de ser, de estar dos portugueses, o que nós podemos detectar, ou poderíamos detectar, nas grandes cidades de Portugal. Portanto, foi uma forma também de nos mostrar isso, uma certa, um lado negro, obscuro da urbanidade em Portugal, através da viagem destes dois cães para a cidade do Porto. Sim, efetivamente, eu na altura trabalhava no Porto. O Porto é a minha cidade do coração, e só quem sai do Porto e vem viver para um ambiente onde não conhece ninguém, é que nota que uma cidade se degradou, entretanto. E, de facto, eu procurei que os meus cãezinhos ficassem sensibilizados para o problema da urbanidade, para o problema da desertificação de uma grande cidade, como é o Porto, que agora, felizmente, está com uma tendência de inversão, e porque, digamos, o Porto, numa grande parte do tempo, esteve um bocado circunscrito à marginalidade que eu acabei por descrever no livro e que gostaria que se envertesse, efetivamente. Obrigado. Maria Gabriela de Sá, autora desta obra, Cão Dómino, que está à venda aqui neste stand atrás de mim. Esperamos ter já vendido alguns. Maria Gabriela de Sá estará aqui, portanto, permanecerá aqui para dar autógrafos a quem entender que o livro poderá ser valorizado através da sua assinatura. Entretanto, vamos também ouvir o músico aqui da região, Jorge Fernando. Jorge. Música Música O que é isso? 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 O que é isso?